Alguma vez já te contaram essa mentira? Quem planta, colhe. É mentira. E eu vou desmascarar ela de uma vez por todas. Tem muita coisa que a gente acredita que nos neutraliza, que nos aprisiona, que muitas vezes nos decepciona e nos frustra. Tem uma coisa no nosso cotidiano que, por si só, a falta de um complemento faz essa expressão se tornar mentira. Todo mundo fala assim, vamos lá. Principalmente na segunda-feira no Instagram ou qualquer mídia social, é impressionante, né? Numa segunda-feira tem gente que fala, vamos lá, gente. Hoje é segunda, quem planta, colhe. Na minha ótica tá faltando alguma coisa. Essa frase, pra mim, é ou inacabada ou ela desse jeito, é uma farsa. É uma fraude. Por quê? Não sei se você já trabalhou com agricultura. Tem gente que fala, não, é bíblico. E sim, essa expressão é bíblica. Só que ela é acompanhada de outros ensinamentos que é importante ser colocado nessa expressão porque tem gente que promove os quatro cantos. E se você acreditar puramente apenas nisso, quem planta, colhe, porque você vai se decepcionar muito na sua vida. Mas muito mesmo. Por quê, Caio? A natureza é sábia, nos ensina. Você acha que é uma verdade? Todo mundo que planta, colhe. Você já viu a história de alguém que plantou e não colheu? Por conta de uma circunstância externa, ou porque aconteceu uma geada, perdeu toda a plantação, ou porque foi uma chuva muito forte e acabou com todo um tempo de trabalho, ou uma estiagem muito grande, ou seco, ou sol, ou a condição climática fez com que aquela plantação se perdesse e é completamente anormal. Não, faz parte. A gente deseja que isso aconteça? É claro que não. Mas quem planta tem a possibilidade de colher. Aí que é uma grande diferença. Sabe por quê? Tem muita gente que acredita que quem planta colhe e começa a plantar e por alguma maneira não colhe e coloca a culpa no processo. Fala assim, essa natureza de porcaria, plantei e não colhi nada. E sabe o que faz? Resiste de continuar plantando. E fala, plantar não é pra mim, plantar não presta, plantar não serve, plantar me enganou, plantar me iludiu, porque eu plantei com toda a minha força do mundo em qualquer coisa que isso encaixe pra você, onde a carapuça servir. E não colheu e coloca a culpa na mãe natureza, que é, ou seja, num fator externo. Quando você planta, você tem que saber que existe a possibilidade de você colher. Mas só quem planta tem uma chance de colheita. Porque entre planta, colhe é lindo, né? Mas só pessoas no meio, só poucas pessoas no meio termo colocam. Mas rega e espera. Então continue se implantando sim, só porque só assim você vai ter a possibilidade de colher. Então vamos ressignificar essa frase. Quem planta tem a possibilidade de colher. E se você não colher, sabe o que você faz? Aprende e tenta de novo. E vai e tenta de novo. E vai e tenta de novo. Até uma hora, sabe o que vai acontecer? Você vai colher. E aí você vai entender, vai valorizar todo o processo, vai valorizar todo o desafio. Porque aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que te derrubou te constrói. Tá bom? Então siga firme agora nessa nova crença, nesse novo jeito de pensar algo que é comum que isso vai estar setado na sua expectativa. Porque as grandes decepções da nossa vida moram no desalinhamento da expectativa com a realidade. Então quando você planta, coloca a sua expectativa no lugar certo. Pode ser que você não colha. E sabe qual que é o legal? Tá tudo bem. Vai de novo. Segue em frente. Não tem problema. Começa a ver o que faltou. Vê o que você tem que se proteger. E começa a plantar de novo. Porque só quem planta tem a possibilidade de colher. E eu espero que você colhe as coisas que você tanto anda plantando. Tá bom? Então se fez sentido pra você, deixa a sua curtida, deixa o seu joinha, espalha isso pro mundo. tem muita gente que tá plantando e acha que 100% distante de colher. E não é uma verdade. Ele tem que estar pronto pras pancadas que a vida vão dar e vão dar muitas. Tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.